A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 1585-2015, em primeiro turno do deputado Cláudio do Mundo Novo. Projeto de lei 924-2015, em segundo turno do deputado Celíndio Cintracel. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.267-2017, em segundo turno, de autoria do deputado Cabo Júlio. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Cabo Júlio, a proposição e análise dispõem sobre a definição das associações de socorro mútuo e da outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma do substituto número 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber e parecer para segundo turno. Nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 14º do regimento interno, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição e análise tem por objetivo delimitar conceitualmente as associações de socorro mútuo que são pessoas jurídicas e se organizam por meio da autogestão, considerando socorro mútuo a divisão das despesas pretéritas ocorridas exclusivamente entre os associados. Segundo o projeto, os associados devem contribuir mensalmente para cobrir as despesas administrativas e as pretéritas e ocorridas, e o regulamento deve especificar o valor máximo dos bens indicados pelos associados, bem como o total que pode ser rateado. As associações de socorro mútuo devem registrar no órgão competente os requisitos estabelecidos pela Lei Federal 10.406, de 2002, que institui o Código Civil e o objetivo específico do socorro mútuo. O socorro mútuo praticado pelas associações de que trata o projeto não pode ser considerado seguro empresarial. Nos termos da proposição, a representação das associações de socorro mútuo cabe à Força Associativa Nacional, FAM, competindo-lhe manter registro das associações de socorro mútuo no Estado. Primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não verificou óbvices jurídicos constitucionais para a tramitação da matéria e concluiu pela sua constitucionalidade e juridicidade e legalidade. Esta comissão, por sua vez, apresentou o substituto número um aprovado em plenário para sanar imprecisões em seus comandos. Entendemos que a proposição é meritória e somos, portanto, a favor de sua aprovação. Apresentamos, porém, ao final deste parecer, um substituto vencido no primeiro turno, com vista a adequar a redação técnico-legislativa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.267-2017 no segundo turno, na forma do seguinte substituto número um, vencido no primeiro turno. Substituto número um. Dispõe sobre as associações de socorro mútuo, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Artigo 1º. Os consumidores de veículos automotores organizados sob forma de associações de socorro mútuo é facultado dividir despesas em sistema de autogestão para proteger as relações de consumo inerentes à propriedade de veículos automotores, prestar assistência jurídica ou patrimonial em casos de danos, inclusive aqueles decorrentes de relações de consumo. Parágrafo único. A representação das associações de socorro mútuo perante o Estado cabe à Força Associativa Nacional, FAN, cabendo-lhe manter o registro de entidades. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer. Em votação, parecer. Em discussão. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a supereciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 4.824, 5.010, 5.040, 5.140, 5.195 e 5.230. Em discussão, parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado os pareceres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é se compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se tem algum requerimento a apresentar. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos pareceres e dos convidados do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.